O vôleibol da Praia marcou o fim da edição de 2015 dos Beach Games. Pelo quinto ano consecutivo, entre amigos e familiares, e miúdos e graúdos, 20 equipas juntaram-se para o torneio e para mais um fim de semana desportivo na areia. No jogo dos terceiros e quartos lugar, a equipa até de espumas, escola de dança Nuno Moreira, levou a melhor no confronto com Flávio Serre. 2-1 em setes, garantindo assim lugar no pódio com o terceiro posto. No grande jogo da final, frente a frente, a vencedora da edição do ano passado, o Car Auto, e a equipa Family Team, também repetente nestas andanças. Em dois setes, Guzos e amigos resolveram o jogo, embora tenham suado para conquistar a vitória. 21-15 no primeiro e 22-20 no segundo. Revalidação do título dos atletas dos Calções Rosa, que desde o ano de estreia do torneio chegam ao jogo da finalíssima e que já conquistaram por três vezes o estatuto de campeões. Sabe bem, sabe muito bem. É a quinta final consecutiva e é a terceira vitória. De facto, não posso negar que sabe muito bem ganhar este torneio. O voleibol é especial para nós, aqui na areia, portanto, sabe muito bem. Um fim de semana de convívio entre grandes amigos, que é o que é mais importante? Essencialmente. Em todos os jogos, quer seja na primeira fase, que entram equipas com menor valia, mas a partir dos jogos a eliminar, qualquer jogo foi marcado pelo convívio, pela boa disposição, pelo fair play, que é muito importante. Não houve qualquer tipo de chatice e isso também é importante. E o voleibol presta-se muito a isso. Do lado dos finalistas vencidos, mais do que a competição, o torneio de voleibol vale pelo convívio entre as diferentes gerações da família e também amigos. É ótimo, foi um excelente lugar, ganho por uma boa equipa, talvez a melhor, mas pronto, valeu pela participação, não é? E já temos aqui a terceira geração para começar a treinar já o vôlei. Exatamente, este é um dos torneios do Beach Games, que é o mais familiar, não é? Que dá para jogar em todas as gerações. Claro, e o objetivo é mesmo esse. Por isso é que o nome da equipa é Family Team. Como só somos três rapazes, não é? Homens, agora já vem o quarto menino, convidamos outros amigos, não é? Que não deixam de ser da família também. Depois de terminada mais uma edição dos Beach Games, a pergunta da praxe à organização, qual o balanço que fazem? Com muitos anos é positivo a participação do público, equipas também. Esta de vôlei também é sempre cá, muito convívio entre os pais, filhos, avós, alguns, netos, foi bom. E a edição de 2016, já estão a programar, têm surpresas, novidades? Vamos ver, estamos a pensar, lá vem a aparecer no momento certo. Estes torneios são muito importantes para a cidade, porque reúne os amigos todos e pronto, já é um convívio durante o fim de semana, não é? É muito importante. A organização volta a estar de parabéns por mais uns Beach Games. Balanço positivo e um aplauso enorme para os ases da Madalena e para aqueles que ajudam a levantar o evento que já marcou o calendário desportivo do Conselho e o Verão de Chaves. Agora é tempo de assentar a poeira, descansar e depois começar a pensar na próxima edição.